Vou fazer uma única filmagem aqui que eu estou trabalhando lá embaixo. E assim vai, depois passaremos o vé da calha aqui para fechar. Vamos deixar em cima, passamos o vé da calha e vamos fazer todo o contorno aí. Olha lá, nada se encontra ainda, não é? O peleador está aí todo bonitão, todo cobertinho, tudo branquinho. Tchau. 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 Tchau.